Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Render e hoje eu quero falar com vocês sobre Jeep Mastercar Black. É, meus amigos, tem mudança aqui no Jeep, hein? Mal foi lançado, as regras mudaram para o Jeep Mastercar Black. Apesar de eu não gostar desse símbolo que ele colocou aqui, é um horror, né? Mas está aí para vocês o meu cartão Black do Jeep, do Banco Feeds. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para que você conheça um pouquinho do Black do Jeep Card, o cartão Black do Jeep é emitido pelo Banco Feeds, que é o controlador do Jeep Card e também do RAM Mastercar Black Card, feito de metal este cartão aqui. O Jeep Mastercar Black, quando ele foi lançado, ele tinha alguns benefícios para exercer uma unidade diferente do que eu vou dizer para vocês que agora. Vamos lá então conhecer um pouquinho do Jeep Mastercar Black. Para que você conheça um pouquinho do Jeep, na primeira página do aplicativo, você vê lá minhas faturas, senha do cartão, segunda via do cartão, aviso de viagens, cartão virtual, ajuste de limites e cartão adicional. Se eu contratar o cartão adicional, eu vou pagar anuidade 12 parcelas de R$100, R$1.200, certo? Bem, Leandro, como funcionam então os benefícios da Jeep a partir de agora? E é assim que eu vou falar com vocês. No menu Promoções, dentro do aplicativo, você vai encontrar as ofertas da semana. 25% de desconto na Jeep Car, na Jeep Gear, com o seu Jeep Card, tá? Tendo 25% de desconto para comprar bolsas, mochilas e tudo mais. Ofertas na semana, então, redução de até 100% na anuidade do seu Jeep Car Mastercar Black, apenas para o titular do cartão. Os adicionais pagam cheio anuidade de R$1.200, então os adicionais vão pagar anuidade cheia, R$1.200, independente de gastos. O titular isenta 50% ou 100%, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Para gastos entre R$10.000 a R$14.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão, ou seja, R$50. Se você gastar entre R$15.000 ou mais por mês, você isenta 100% da anuidade do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Antes, a anuidade isentava com 12 mil reais. Então, se você gastasse 12 mil, você isentava 100%. Com a mudança, passou a ser 15 mil reais. É bem distante das regras dos demais bancos para isso. Os bancos tradicionais e bancos digitais ficam na casa de 5 mil, 8 mil reais e 12 mil reais. A JIP elevou junto com a Porto Segura. A Porto Segura é 18 mil e a JIP é 15 mil. Então, está um nível bem alto para poder isentar 100% da anuidade do Black e da JIP. Aí tem mais aqui o JIP Card, benefícios, acessos ao Lounge Key. Cliente da JIP tem 4 acessos à sala VIP do Lounge Key com acompanhante no ano sem custo. Então, eu posso usar desses 4 acessos acompanhantes junto com o meu cartão da JIP. Acesso exclusivo à sala VIP da Mastercard Black. É de graça e limitado também. E clientes da JIP, Mastercard Black também, benefícios exclusivos, Premier Gold, United Airlines. Se você fizer compra com o cartão da JIP através da central do Concierge da United, você menciona que está pagando o cartão da JIP e dessa promoção com a JIP e a United, que você gostaria de dar upgrade ao Status Gold Elite do programa da United. Então, o cartão te daria também esse benefício, certo? Como vocês sabem, o programa da JIP trabalha com dois cartões, o Mastercard Black e o Mastercard Plat da JIP. O Platinum da JIP, a cada 1 dólar, você ganha um ponto que tem a validade de 36 meses. O Black, a cada 1 dólar, você ganha dois pontos que tem 36 meses. O spread do cartão da JIP é 4% pela bandeira Mastercard Black, certo? Os pontos da JIP, que eu acabei de falar para vocês, só podem ser trocados por enquanto por cashback na fatura. Não tem outra possibilidade nesse momento. Também algumas empresas parceiras trabalham com cashback turbinado. Dá uma olhadinha. Concessionárias da JIP, pontos resgate turbinado. JIP Gear, turbinado. JIP Wive, normal. Connect Car, também é normal. Benefício atrelado ao cartão, JIP Gear, R$ 25,00 desconto. Clientes JIP Car tem desconto de R$ 25,00 nas compras feitas na JIP Card. O JIP Wive. Clientes JIP Car ganha badgues. Os badgues são aventuras a serem conquistadas ali, as trilhas, participam em eventos, viagens, experiências. Aqui é para quem curte uma aventura danada com a JIP, né? Lounge Key são 4 visitas. Tem direito a 4 visitas por ano com uma acompanhante sem nenhum custo, tá? Expende JET, 50% de desconto, para gasto a partir de R$ 10.000,00. Connect Car, isenção da TAG por 12 meses, tá? Portanto, está aí para vocês as mudanças referentes ao JIP Mastercard Black. Para solicitar esse cartão, basta clicar no link JIP Card aqui no nosso canal, através do nosso blog, altarendablog.com.br, conforme o Danilo está mostrando para vocês. Clique aqui no nosso link com todos os parceiros, e lá tem o link também da JIP para você solicitar o cartão da JIP Card, ou Platinum ou Black, qual você achar melhor. Aqui no canal, cartões de crédito, tá rendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Thiago Lima, um grande abraço! Moisés Santos, um grande abraço! Arthur Colim, um grande abraço! Igor Mota, um grande abraço! Salvadores de Cristo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!